Pessoal, aqui é o Roberto Rilo Biscar, do blog do Albino Incoerente. Se você gosta daquele estilo de cinema europeu bem lento, com algumas simbologias, que disfarça bem o conteúdo melodramático ou dramático de uma forma mais fria, e isso não é uma crítica destrutiva, né, isso é um fato que eles apresentam mesmo, talvez você goste de um filme bem sensível chamado Desaparecimento, que tem no catálogo da Amazon, que é uma coprodução entre a Holanda e a Noruega. É a história de uma moça fotógrafa que volta pro interior, lá nos confins gelados da Noruega, pra contar uma coisa pra mãe dela, mas ela demora pra fazer isso, porque o relacionamento dela com a mãe é frio, é distante, e isso tá bem metaforizado nas imagens, se passa a maioria no inverno, então é tudo cheio de neve, os planos são abertos, mostrando que as personagens são pequenas. Na verdade o filme fala bastante sobre a dificuldade de você se abrir quando tem um grande problema pras pessoas que você ama, especialmente quando essas pessoas estão distantes, né, a mãe dela era uma musicista, uma pianista, que se dedicou muito tempo à carreira, até que meio obrigada a fazer isso, então embora ela ame música, ela tem um relacionamento distante com a filha. O filme tem bastante a ver com o sonata de outono do Bergman, até a presença do Schubert marcante na trilha, é claro que ele é menos bom do que o filme do Ingmar Bergman, mas é assim que você se acostuma e o terceiro ato chega, ele é um filme bastante sensível, eu acho que ele pode agradar bem esse público como eu, por exemplo, que gosta de coisas mais quietas, mais simbólicas, uma ou outra vez a simbologia é um pouco, assim, não sei se grosseira é a palavra, mas tem uma cena lá em que eles abrem um animal e retiram o feto, é um pouco too much, sabe assim, é muito explícita demais essa metáfora, mas o diretor faz bem, quem gosta de paisagens geladas vai gostar muito bem e você vai entender o título desse aparecimento apenas na última cena. Eu acho que é uma boa opção para quem gosta de cinema europeu. Tchau!